Então pessoal, mais um vídeo no canal pessoal mostrando a vocês o ano de ser aqui no sítio né vamos descer aqui aqui eu tô na casa do irmão meu ele fez a fogueirinha dela aqui é são pedro né pessoal aí no caso é a última fogueira né a última fogueira né pessoal do ano porque na cidade não pode fazer fogueira pessoal aí eu vim pra cá né a casa dos meus pais dos meus irmãos sempre eles fazem aqui e olha como é lindo pessoal o inoite ser aqui nessa região olha a nuvem de chuva lá em cima na serra e olha pessoal que maravilha essa estrada então pessoal vou descer mais aqui e vou mostrar vocês pessoal pra vocês terem uma idéia como é maravilhoso o inoite ser no sítio né que eu tô gravando tá quase à noite olha maravilha maravilha as serras tão tudo carimbada de neve quando vem essa nebrina assim pessoal é frio e chuva né eu sempre sou acostumado gravar pra vocês assim durante o dia né mas resolvi fazer tô gravando aqui praticamente pessoal é cinco e meia da tarde por aí esse vídeo vamos descer aqui e vamos mostrar já praticamente já mostrei essa área vocês né mas eu tô mostrando a vocês no inoite ser né daqui dessa região da gente vamos descer com cuidado aqui que aqui tá um pouco liso choveu muito hoje né pessoal vamos descer e vamos mostrar os sapinho cantando também pra vocês terem uma idéia como eles são lindos olha pessoal que é que lugar maravilhoso mostram praticamente a última fogueira do ano dois mil e vinte e um né esse ano na cidade não teve fogueira devido o coronavírus né que foi proibido aí eu resolvi pessoal vindo aqui para o sítio que aqui no sítio pode né aqui meu pai faz meu irmão faz e a gente fica em família né e eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar a vocês o inoite ser daqui do sítio olha só o canto dos pássaros maravilha né pessoal olha só os sapos como é que eles cantam à noite olha no sítio é assim pessoal no sítio sempre assim vamos descer mais para pegar mais essa zoadinha desse sapo aqui para vocês terem uma idéia né começou a chover agora pessoal mas já para a gente gravar olha pessoal aquela serra lá carimbada de neve aqui significa que vai chover hoje à noite né a lâmpada acendeu a lâmpada acendeu a lâmpada acendeu a lâmpada acendeu já ali eles estão me vendo aqui né eles começam a cantar dá um giro aqui agora pra vocês verem essa visão olha pessoal que maravilha essa é a roça dele do meu irmão aqui ele plantou macaxeira plantou feijão vou mostrar essa roça vocês depois né feijão já tá nascendo já achar aqui ó feijão está nascendo com a macaxeira também está olhando já né vai até lá na frente e olha só e já tá nascendo mesmo aqui a imagem desse jeito pessoal que é os cantos do sapo do sapo que é o sapo na lagoa pessoal e mais feijão aqui é o anoite ceno seio eu nunca fiz esse tipo de trabalho e pra vocês mostrando o anoite ceno sítio né mas hoje tô mostrando é muito linda diferente da cidade né eu como moro lá na cidade pessoal eu sempre morei aqui né passei a infância minha todinha foi aqui no sítio mas eu depois fui morar na cidade né aí hoje recordando o momento que eu passei no sítio né e o momento do sítio é esse ó a gente só vê os gritos dos grilos o sapo cantando na lagoa tudo calmo tudo na paz né pois é isso aí pessoal o vídeo de hoje foi esse mostrando aqui a vocês o anoite ceno olha a lâmpada lá acesa mostrando o anoite ceno aqui no sítio né espero que vocês tenham gostado do vídeo agradeço a todos de coração que estão aí no meu canal e deus abençoe todos vocês tá bom pessoal um forte abraço e uma ótima noite de são pedro né pessoal é a última fogueira pra vocês aí e deus abençoe a todos e tem um dia abençoado por deus tá bom valeu pessoal e até o próximo vídeo a gente gravar aí pra vocês muito lindo aqui pessoal tá dando quase seis horas da noite aqui já viu valeu pessoal até o próximo vídeo e aí 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 e aí